Então galera, nesse vídeo vocês vão estar vendo uma gameplay do jogo X Defiant, eu postei um vídeo há 3 ou 4 dias atrás sobre esse jogo aqui, muitas pessoas gostaram, então o feedback foi bom, então por que não trazer mais um vídeo né, caso você queira mais vídeos desse jogo aqui né, do X Defiant que é um FPS que está sendo feito pela Ubisoft, deixem nos comentários pra eu estar sabendo o que vocês querem mais. É uma gameplay não comentada, infelizmente meu microfone estava mutado no OBS, eu não tinha reparado, eu estava falando igual uma besta ali, pra nada né, basicamente, então essa aqui vai ser uma gameplay até que rápida, são só 5 minutos, foi uma partida muito boa que eu peguei e eu estava comentando cara, então seria melhor ainda caso você escutasse o que eu estava falando, mas né, a besta aqui estava com o negócio mutado no OBS. Enfim, é isso, caso você queira mais gameplay aqui de X Defiant no canal, deixam um like, se inscrevam e obviamente deixam algum comentário pra ajudar no algoritmo do YouTube, galera. É isso e espero que vocês gostem da gameplay. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?